Bom galera, estamos chegando aqui com mais um vídeo do quadro ônibus não é tudo igual Hoje a gente vai conhecer um ônibus que de fato não é nada igual os outros que vocês veem aí pela rua Hoje é dia de nós conhecermos aí um ônibus fabricado pela Tecnobus em 2003 Tecnobus pra quem não sabe é a fábrica de ônibus que a Itapemirim tinha para fabricar os seus próprios veículos Ele também tinha um chassi fabricado pela Tecnobus, mas enquanto a carroceria foi fabricada em 2003 O chassi foi fabricado em 92 Essa diferença de anos se deve porque esse chassi ele era de um Tribus 3 que sofreu acidente Então o chassi dele foi aproveitado para a construção deste veículo aí A carroceria dele se chama Colabus em homenagem ao Camilo Cola, que é o fundador da empresa Nessa foto aí, mais antiga, vocês podem ver que ele tinha o nome Colabus ali na frente O prefixo dele também é uma homenagem Eu comentei no vídeo do quadro Sessão Nostalgia, que foi a hora esse final de semana Que esse ônibus era o único que tinha um prefixo par na frota da Itapemirim E esse prefixo par tem um significado Esse 50-080 aí se deve ao fato de em 2003, quando esse ônibus foi montado A Itapemirim estar completando 50 anos e o Camilo Cola estar completando 80 Por isso o prefixo 50-080 Esse ônibus ele é construído com peças de vários modelos de veículos As poltronas dele são do monobloco com revestimento do G6 O porta-pacotes dele é do Tribus 4 com revestimento do G6 E o banheiro deles é do Tribus 3 A cabine do motorista tem o desenho dos veículos da Buscar Os veículos que a Buscar fabricava na época Porém o painel dele é dos Paradiso Geração 6 com cores diferentes Do lado de fora nós temos aí os faróis e a grade frontal do Vistabus HI A lateral dele é do Tribus 4 E tem um vidro ali atrás da cabine do motorista Uma área envidraçada ali que foi desenhada pelo pessoal da Tecnobus O fundo dele é do Vistabus HI Pelo menos ali os faróis, o para-choque e a tampa do motor A parte de cima tem design ali criado pelo pessoal da Tecnobus Ele também tinha uma porta com uma área envidraçada bem grande Ela é praticamente toda de vidro Que também foi criada pelo pessoal da Tecnobus Essa porta inclusive é a parte dele que eu acho mais bonita Esse ônibus era um ônibus que o Camilo Cola tinha bastante ciúme Então geralmente ele fazia linhas que tinham como origem Cachoeiro do Itapemirim Era comum a gente ver ele fazendo Rio Cachoeiro E às vezes fazendo Cachoeiro do Itapemirim e São Paulo Em muitas dessas viagens o próprio Camilo Cola viajou nele Se deslocando entre as principais garagens da empresa Que era Cachoeiro do Itapemirim, Rio de Janeiro e São Paulo Bom, raríssimas vezes esse veículo saia dessas linhas que passavam em Cachoeiro do Itapemirim Para fazer linhas para o Nordeste E isso era muito raro mesmo, bem raro Nessa foto por exemplo ele estava subindo para o Nordeste na linha São Paulo-Campina Grande E muitas pessoas puderam aproveitar aí a saída dele ao Nordeste para fazer fotos dele Nessa outra foto por exemplo aqui ele está em Caruaru Nessa outra ele já está em Campina Grande E nessa outra aqui em Vitória da Conquista Esse veículo ele não era único só em relação às suas características Ele também era único em relação ao nome do serviço que ele ostentava na carroceria A gente viu aqui veículos do serviço Clean, Golden, Rodonave, Starbus Mas esse é o único veículo que tinha na carroceria escrito o nome Convencionale Que é convencional escrito em italiano Ele tinha esse nome tanto no fundo como vocês podem ver aí E também na lateral Olha ali próximo da porta, ali em cima do nome da Itapemirim Que tem ali o nome Convencionale também Bom, esse veículo ele foi mantido em operação até 2013 Quando a Itapemirim recebeu lá um monte de G7 Que a gente vai começar a ver aí nos próximos vídeos do quadro Sessão Nostalgia Quando chegaram esses monte de G7 aí A Itapemirim acabou desativando os veículos mais antigos da frota E ele acabou sendo desativado também Depois de sair de operação ele passou a ficar no museu da empresa Onde a Itapemirim conservava alguns veículos que ela julgava importantes ali na história da empresa Nessa outra foto aqui a gente pode ver que tinha até veículo da Penha Ali à esquerda dele Esses veículos que compuseram aí o museu da Itapemirim Aos poucos foram sendo vendidos, desmontados Enfim, não sei aí qual foi o destino de todos eles Mas muitos deles não estão mais por lá Nessa foto aí vocês podem ver que ele já estava sozinho ali no galpão Sem nenhum veículo ao lado Porém, ele está bastante conservado até Para um veículo que não está em operação Lógico que ele não está pronto para fazer uma linha Mas ele está bastante conservado Todas as peças dele estão ali ainda Está aparentemente intacto Bom galera, e aí? Vocês gostaram de conhecer a história aí do Colabus? Esse veículo diferente aí feito pela Tecnobus Para homenagear os 50 anos da Itapemirim E 80 anos do Caminho Colab Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram aí de conhecer a história desse veículo Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal E de compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais Para outras pessoas poderem conhecer a história aí desse veículo diferente Para alguns bonitos Para outros nem tanto Mas no mínimo diferente É isso aí galera Eu fico por aqui E até uma próxima oportunidade aí Com mais um vídeo do quadro Ônibus não é tudo igual Fui!